Olá e sejam muito bem-vindos, sou o Aki, galera bem-vindo de volta do Ar Fortes aqui do canal do Aki, mas espero ter vocês comigo. Antes de a gente começar, eu pedi pra você descer, deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho, ficar por dentro do conteúdo, enfim, todas essas coisas que a gente sempre faz, tá bom, galera? Legal. Galera, tem muita coisa que eu quero mostrar aqui pra vocês. A primeira coisa é que caravana elfica aqui, comerciantes elficos acabaram de chegar, tá? Segunda coisa é que nós estamos tentando repor aqui as nossas cage traps, tá vendo? Mas tá complicado, porque falta muita cage, a gente depende muito delas, então não quero ficar sem elas. Eu fiz algumas ordens aqui, pessoal, ó, pra gente sempre manter cage traps aqui, tá vendo? Sempre manter cage, perdão. E também eu fiz uma ordem aqui de fazer smelts de tetrahydrate, porque o que eu vou começar a fazer é cooper cages, que são mais baratas, tá bom? Assim, eu não tô gastando ferro pra isso, né, basicamente isso. Ah, legal. Então, os elfos chegaram aqui, eu quero mover os glúteos pra cá. Galera, uma das coisas que eu quero mostrar aqui rapidinho é isso aqui, ó. Nós estamos decorando nossa taverna com os monstros que nos atacaram, simplesmente porque não, certo? Inclusive, deixa eu até ver se eu consigo carregar mais coisas pra cá. Eu quero escolher, deixa eu ver aqui, não iron. Aqui, esse aqui é de madeira, então os elfos não compram, vou utilizar eles aqui. Aqui, é que eu tenho outro de madeira, vou colocar ele aqui. Tower cap, vou colocar ele aqui. E agora eu tenho três iron cages que eu prefiro utilizar pra simplesmente negociar com os elfos. Eu acho que os elfos vão comprar isso. I don't know! Vamos ver. Cage, é, pronto. Vamos trazer todas as cages aqui, thank you. Vamos aqui em beans. E eu quero justamente os beans com finished goods, por exemplo, esse. Eu não vou comprar muitas coisas dos elfos, então vou trazer tantas coisas pra cá não. Mas talvez eles tenham coisas decentes aí, então why not, certo? Vou trazer mais um bean pra cá, então ótimo. Bar block, letter. Cadê? Mais algum de finished goods, por favor. Cadê? Cadê? Eu já uso tantos de bar blocks, galera. Isso aqui são outras coisas. Eu tenho alguns chains ali interessantes, eu vou precisar disso daqui a pouco, por causa de uma coisa que eu quero fazer. Fazer mais isso aqui tá ótimo. Perfeito? Perfeito, né? Ok. Então deixa isso aqui acontecer e vamos ficar de olho aqui, galera. Enquanto essa galera vai mover as straps, as cage straps, né? As cages ali, pelo menos. Quem é você? Isso é o tile. É o... Uou! Por que esse bicho se libertou, velho? What the hell? Velho, ele vai matar... Ele vai... Meu Deus. Coisas do War Fortress. Deixa eu matar esse bicho aqui. Tá, fui tentar mover aquilo ali, mas aparentemente ele se libertou. Eu não sabia que ele dava... Vou ter que olhar isso. Por que ele se libertou? What the hell? Já tá atacando o prefeito, velho. Prefeito do céu. Corre daí, velho. Corre daí que vai dar merda. Ai, o prefeito já tá sangrando. Pain. 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 Ele tá sangrando muito agora. Velho, por que que... What... Tá com a Iron Spear, né? O pior é isso. Tá, matou o prefeito. Ha, ha, ha. Ai, ai, matou o prefeito, velho. What the hell? Eu sei que ele tá morto. Eu vi. Eu queria acompanhar os caras que carregaram o negócio. Do nada, o cara é libertado, velho. Why? E cadê a galera? Por que vocês não vieram? Ataca aqui. Confirma. Acabado. Velho do céu. Tá errado. O que que você tá fazendo aqui? Tiago Luiz tá... O zumbi tá arrebentando o bicho. Não vai dar certo, zumbi. Tá tão forte assim. Não é possível. Habilidades, combate. Pior que não é, não, velho. Agora ele vai tomar uma porrada e vai morrer. Ok, chegou a cavalaria. Velho, o zumbi segurou o bicho, velho. O zumbi segurou o bicho, velho. Vamos ler. O zumbi segurou o bicho. Uau. Deixa eu dar isso aqui. Vou clicar aqui. Um pedaço de tranqueira aiada aqui pra tudo quanto é lado, né? Olha isso. Meu Deus. Tá, e você também? O quê? E, cara, eu não acredito. A gente perdeu o prefeito por causa disso, velho. Meu Deus do céu. E eu, sinceramente, não entendo como que ele se libertou. Isso aqui era um Iron Cage. Eu tô com medo. Quer saber? Deixa eu fazer o seguinte. Vocês fiquem em Stationary aqui. Tá? Porque... Eu vou carregar essas Cages. Velho! O outro bicho se libertou aqui também. Olha isso. Também se libertou, ó. Tô com medo disso aqui. Por que esses bichos tão se libertando? Olha isso. Se libertou também, velho. Why? Tá, então, assim, péssima ideia. Deixo os beans pra lá. Quer dizer, Cages. Já não tem mais nada aqui dentro, tá vendo? Então, tá bom. A gente não pode trazer isso aqui pra negociação, porque senão dá ruim. É basicamente isso que acontece. Certo? Vivendo e aprendendo. Eu realmente não sabia. A gente perdeu o nosso amigo por causa disso, né? Exato. Pelo menos meus anões aqui fizeram um bom trabalho. Matando todo mundo, certo? Beleza. Opa, opa, opa. Errado. É isso aqui que eu quero. Velho, tem pedado. Tem muita tranqueira aqui agora pra gente dar um jeito. Ai, Deus do céu. Tem uma quantidade de sujeira aqui, velho. E alguém tem que enterrar urgentemente o prefeito aqui, velho. Ai, ai. Eu matei o prefeito, velho. Eu matei o prefeito. Tá, bom. Deixa eu limpar essa bagunça aqui rapidinho, galera. E eu já volto com vocês. Ok, galera. Nem o imigrante. Ou não. Nem o imigrante chegou. Será por quê, né? Será que o fato de estar todo mundo morrendo aqui é um fator? Ah, então não. Deixa eu trazer o broker pra cá. O broker. Oh, meu. Meu broker morreu também. Que era meu broker. Véi do céu. Tá, eu preciso de um broker. Quem é um bom broker aqui. Skilled negotiation. Persuader. Pode ser o MinCot. Why not? Certo? MinCot. Muito bem. Ele tá reclamando porque ele não tem um quarto. Deixa eu ver. Ah, tem esse quarto aqui que não é de ninguém. Esse aqui é do Lolor. Peraí, o que o Lolor é? Por que isso aqui é do Lolor? Acho que não deveria ser do Lolor. O Lolor tá aqui porque ele quer. Simplesmente por causa disso. Aqui é do Rutesc. Aqui não deveria ser do Lolor. Basicamente isso. Ok. Deixa eu olhar aqui então. Oh, o MinCot agora é o prefeito, velho. Uau. O MinCot é o prefeito, velho. Tá, vamos botar ele aqui. Cadê o MinCot? 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 MinCot. Peraí, o que você tá... What the hell? Tá zoando. Vou lá sair, velho. Cadê o MinCot? Você é casado com um zumbi? É sério isso? Velho, ele é casado com um zumbi. Ai, meu Deus. Coisas do War Fortress. O cara é casado com um zumbi, velho. O cara tá casado com um zumbi. Meu Deus do céu. Tá. Muito, muito trabalho aqui pra ser feito. Mas tudo bem. Então a gente tem um broker agora. Imagino eu que ele esteja feliz. Não, ele quer dois chastres. E ele só tem um lá. Então isso tá incomodando ele, né? Tá bom. Vamos lá. Vem cá. Cadê? Ok. BFH. Um chest aqui. Um cabinet aqui. Vamos colocar uma aqui. Não tem. Ou crap. Porque a gente nunca tem, né, velho? Nunca tem. Incrível. Faz aí. Rock. Coffer. Faz aí. Sei lá. Faz. Faz 30. Sei lá. 20. Faz 30, velho. Deixa eu utilizar um monte. Faz aí. Deixa esse negócio pronto. Perfeito, velho. Sempre possível a gente coloca isso. Ele ainda não tem mandato. Não tem nada. Mas por enquanto tá ótimo, né? Por enquanto ele tá feliz. Ele não tem. Eu não acredito que ele é casado com um zumbi, velho. Cara, isso é muito insano. Isso é muito insano. Deixa eu olhar ele aqui rapidinho. Cadê ele? Cadê, velho? O que é? O que é? O que é? Tá ordenado, mas a gente vai te mostrar. Pronto, tá aqui. Minko Relations. Ele tem a Tigris como amigo. Aqui não fala que ele é casado com um zumbi, não. Por que com um zumbi? Então, tá indo. Tá. Será que isso é um bug? Zulgler. Deixa eu achar o zulgler aqui rapidinho. Galera, eu realmente não sei. Por que aqui nas relações só tá um zumbi, né? O Deus. Agora, por que exatamente quando eu seto aqui pra vir, pra ser do Minko? Deixa eu até fazer isso novo. Deixa eu remover aqui. Daí eu coloco o Minko e ele aparece. I don't know. Sei lá. Não sei. Enfim, não vou ficar discutindo os gostos do prefeito aqui, não. Então, o cara tá no Twitter de posto. Então, ele tá vindo. Cadê ele? Broker requested. Cadê meu fucking broker aí, galera? E é o Minko? Cadê ele? Não quer trabalhar, não? É isso. Acho que lá embaixo, infelizmente, o cara... Tá aqui. Tá indo pro Twitter. Ok. Finalmente, tá chegando aqui. Chegou. Perfeito. Vamos negociar. Ops, ops, ops. Quero negociar. Perfeito. Então, vamos lá. É importante a gente não pegar os bins aqui, né? Porque, como vocês já sabem, eu já disse aqui algumas vezes, os elfos, eles não aceitam nada de madeira. Então, realmente, não adianta a gente tentar negociar alguma coisa que seja feita de madeira com eles. Eles não aceitam. Um dos caras que podem mexer com madeira de acordo com a filosofia deles, são eles mesmos e é isso. Ok, galera. Eu peguei uma canqueiraiada aqui deles, basicamente. Vamos negociar. Negócio feito. Nós podemos mandar o cara ir embora e tá ótimo, tá? Basicamente, um monte de comida, galera. Tem muita comida ali agora. Mas muita comida. Basicamente isso. Nada mais do que isso, pra ser muito sincero. Certo? Certo. Ok. Nossas criaturas são todas mortas aqui. Eles ainda não tiraram essas coisas aqui. Provavelmente, daqui a pouco, vai começar a feder nosso estoque. Ah, beleza. É uma maravilha isso aqui. Why not? Eu preciso de uma zona de dumping, pra ser muito sincero. Essa é a grande verdade. Eu até poderia colocar lá fora. Só que daí esses caras vão poder ressuscitar esses trem. Então, eu só não queria... Deixa eu marcar uma zona aqui. Garba de dump. Vamos botar essa zona aqui. Aqui. Ó, tá. Acerto. Tá ótimo. Ok. Daí, fica uma zona pra esses caras jogarem esses negócios fora, viu? Tem muita coisa ali que eu mandei ser jogado fora, mas a galera não jogou. Muita coisa aqui pros anões fazerem. Tem muito, muito, muito trabalho pros caras fizeram. Ahn, não tem bucket. What the hell, velho? Tá, wooden bucket. É muito importante. É muito importante ter buckets. Subi essa ordem aqui, o MyRap Zero. Ela é bem, bem, bem importante. Não ter wooden bucket significa nosso hospital não funcionar. Ahn, eu só queria saber por que que nós ocupamos todos o nosso wooden bucket. Depois eu tenho que dar uma olhada, né? O que que tá indo o nosso wooden bucket? Vou até olhar nos estoques aqui. O bucket. Tá vendo que eu tenho um monte? Ah, por quê? Porque você usa muitos. Eles estão utilizando aqui. Ah, pra fazer as pastas de pigtail. Ok, 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 ok. Tá, então provavelmente eles estão utilizando alguns buckets aqui, tá vendo? Ok, tá bom. Então, entendido. Acho que não é só isso. Eu acabei utilizando com mais coisas pra fazer óleo, fazer coisas desse tipo. Mas é importante a gente marcar ali como wooden bucket. Tá legal, perfeito, perfeito. Deixa eu ver aqui, galera. Deixa eu olhar como é que tá isso aqui. Acho que tá até legal. Vamos alinhar isso aqui em bedroom. Vou marcar assim, quero um multi. Multi, por favor. Você não vai conseguir pegar direito. Acho que conseguiam. No real até conseguiam. Mais 24 bedrooms pra gente. Ótimo. As coisas acontecerem aí. Eu não me lembro se eu mandei fazer, fazer. Se eu mandei fazer, fazer. Meu Deus. Fazer mais cabinets. A resposta aparentemente é não. Então, eu realmente preciso fazer rock cabinets. Faz aí mais 10. Assim que for ser, a gente vai colocando aqui devagarzinho. Certo? Além disso, o que que tá rolando? Catapult parts. Sério, velho. Sério. Rock. Não dá. Dá pra colocar o tipo de coisa que a gente vai utilizar aqui. Tem que ser madeira. Somente madeira. Pã, que seque. Tá bom. Faça isso aqui pro cara não ficar putaço. Filho da mãe. O cara gosta de partes e catapultas. Faz sentido. Ah, cada prefeito tem sua loucura na velha. Cada prefeito tem sua loucura. Esse aqui é casado com uma... Esse cara aqui é casado. Não vi que ele mandou fazer os negócios. Ele é casado. Rock cabinets. Eu fiz um monte ali. Aquele cara ali, ele é casado, querendo ou não, com um zumbi, né? Então, quem sou eu pra falar qualquer coisa? Quem sou eu pra falar qualquer coisa? Pra fazer isso aí, ele faz. Alguém entrou em estranho de mundo. A gente vai dar uma olhada em quem? Barulho de estranho de mundo. A gente vai olhar o que que tá rolando. Certo? Certo? Aqui são camas em todos os lugares. O que tá ótimo. Perfeito. Tá. Strange mood. Quem? Weapon Smith. Fane mood. Ah, meio me. Mas tudo bem. É o Hal. Tá. Ah, Hal. Vamos achar ele. Vamos achar ele aqui rapidinho. O seu amigo tá aqui, galera. Pegando... Pegando algumas coisas. Tomara que ele faça alguma coisa decente, né? Ele pegou aqui. Pegando aço. Aço é interessante. Continuar acompanhando ele. Mais algumas coisas ali. O que ele tá em pensamento? O que é madeira? O que ele vai fazer? Será que é um machado? Será, galera? Se eu fizer um machado, eu vou ser um cara feliz. Vou pegar o que mais? Vamos ver. Alguma coisa ali, galera. Talvez alguma gema. O que ele trouxe pra cá? Coro, pedra, gema e aço. E um bloco de pedra também, aparentemente. Tá indo buscar alguma coisa lá fora. O osso, provavelmente. Ele pegou alguma coisa que tava aqui. O que tava aqui? Que ele possa ter pego, galera. Eu não tenho a mínima ideia. Vamos ver, né? Aqui, aqui. Aqui, aqui. Aqui, tá carregado. Ah, clove. Clove. Ok. O que ele vai fazer, velho? Clove? O que o diabo? Pegou mais pedra. Eu não... Tá, ele começou a trabalhar. O mar tá visitando a gente. O rock door. Começou a forjar alguma coisa. Será que que vai vir aqui, galera? Como é que ele vai fazer, galera? Tô curioso. Vou usar o empty bag, tá tudo bem. Coletou as quatro camas, tá ótimo. O que ele vai forjar aqui pra gente? Uma das coisas que eu quero fazer é cavar até o magma, galera. A gente tá precisando disso urgentemente de algum tempo. Mas eu já deveria ter feito isso. Daqui a pouco a gente faz, né? Eu quero ver o que o velhão vai fazer aqui. Então, iron call. Eu preciso de muita madeira, essa é a grande verdade. Não tem muita madeira? Deixa eu ver uma parada aqui. Porque eu... Eu comprei madeira, né? Eu comprei um monte de madeira aqui. O que ele fez? Warhammer! Holy! Steel Warhammer! O cara é um monstro, galera. Aí sim. Tinha um outro artefato aqui que também foi feito, galera. Que é esse aqui, ó. Nartus, Ksids, Shigors, Girust. Mas eu acabei nem mostrando isso aqui pra vocês. Tá? Foi um artefato que foi feito no meio de quando a gente tava em Seeds. Tá bom? Vamos só olhar ele aqui rapidinho. Eu já mostro o outro também. Decorado de Queve Spider Silk. Isso aqui é um brinco. Circulado com algumas bandas de Gypsum. Ok? Tower Cap, Aço, Rose Cut. Enfim, tem muita tranqueira aqui. Tem a imagem de Id Paddleblaze, o anão e os anões, feito em couro. Id Paddleblaze está ao redor dos anões. A arte relata a ascensão do anão Id Paddleblaze à posição de rainha, tá? Quando foi exaltado ali pela nossa civilização, né? Pelo exaltado de Machine of Ice. É no ano 1. Bem legal, né? Então, mas de novo, a galera exaltando aqui a criação da nossa, a ascensão da nossa rainha. E agora vamos dar uma olhada aqui no outro objeto, galera, que é isso aqui, esse Warhammer. Tá, isso aqui vale 2.000. É um Warhammer feito de aço, tá? Aço não é a melhor coisa pra você fazer o Warhammer. Silver seria o melhor, mas também não é ruim. Então, tudo bem. Todo craft é feito da mais alta qualidade. Na verdade, é encrustado e circulado com um siltstone, beleza? Cabochons, né? Decorado com um pouquinho de madeira e encirculado com bandas octágonas ali de Morions. Morions é um tipo de gema, salvo engano, tá, galera? Uma gema preta, uma gema negra aqui. Esse objeto é adornado com anéis de aço e kenaf. Não sei o que kenaf, mas enfim. E o item traz a imagem da lua cheia, do lobo da lua cheia em Rectamall Letter, no couro disso aqui, de alguma coisa que provavelmente a gente comprou. Da hora. Ah, o lobo da lua cheia, galera, é um daqueles demônios, tá? Então, ele fez aqui um daqueles demônios pra decorar o Warhammer. Muito legal. Muito, muito, muito legal. Eu provavelmente vou construir mais um... Mais um squad, né? E nesse squad eu vou colocar alguém usando aquele... Com certeza. Tem uma petição aqui que é isso. Do Mat. Velho, assim, depende de quem é você. Quem é você, do Mat? Eu vou cortar. Esse aqui tá kenjit. Dead kenjit. Tem um monte de invasores aqui, tá vendo, galera? É bem intrigoso isso. Toma muito cuidado. Cadê? Aqui tá. Ó, o Spear do Arf. Meio meia, hein, esse cara. Cadê? Apple Wood Spear. Você tá zoando, velho. Você não merece morar aqui, não. Sai pra lá. Tá zoando. Sai pra lá, velho. Vai morar aqui, não. O cara vem com a lança de madeira, velho. É um anão. Usando lança de madeira, velho. Óbvio que não. Tipo, não precisa nem falar, né? Porra. O cara já se zoou. Ele mandou fazer cage. Tá bom, cage a gente tá fazendo. Ao me engano a gente tá fazendo, pelo menos. Aqui, Iron Cage, Wooden Cage. Então, a gente tá fazendo essas cages aí. O que é o velho? A gente vai fazer, eventualmente, né? Repara que aqui, ó, galera, ó. Iron Cage, Iron Cage. Pecan. Aqui, ó. Tá tudo acontecendo aqui agora. Todas as nossas armadilhas estão armadas com sucesso, tá vendo? Óbvio que não. Deixa... Eu poderia trazer essas paredes pra mais baixo ainda e continuar fazendo mais cage traps. Na real, eu vou colocar mais cage traps aqui. Cage traps. Tá? A gente viu que funciona muito bem, então, why not? Vou colocar aqui. Pronto. Não tem por que a gente não fazer isso. Vou encher isso aqui de cage traps e é isso. Provavelmente mais do que deveríamos, mas tudo bem. Ok. E eu acho que eu tenho um pra mecanismos aqui. Vamos ver. Aparentemente, eu não tenho. Tá. Deixa eu fazer aqui rock mecanism. Perfeito. A gente vai fazer aqui de... Posso fazer de 5 em 5? A gente vai começar a fazer... O que a gente tiver menor do que 3, a gente faz mais 5. Tá certo? Legal. Ok. Então, deixa aí. Eu vou fazer um monte de cage traps nesse lugar aqui. E isso aqui vai ser o nosso lugar oficial de cage traps. E é isso. Ah, tá ótimo. Tá ótimo. Eu poderia aumentar o tamanho desse buraco aqui, mas acho que assim, então, certo? Certo. Ela tá visitando, tal. Você mandou fazer os cage traps. A gente vai fazer daqui a pouco. Olha, what the hell? Ah, isso aqui é dois chests ainda. Eu ainda não fiz os dois chests lá pra você. BFH. Faz um chest aqui, pelo amor de Deus. Bota. Eu queria ornamentar isso aqui um pouquinho melhor. Colocar uns status. Deixa eu ver se eu tenho status aqui, galera. Ornitor. Statue. Eu quero escolher. Ah, de fato eu tenho algumas status. Status de anão. Dwarf. Dwarf. Tem um monte de status de anão aqui, né? De anões mortos. Tudo bem. Por que não? Monstone. E balsh. Perfeito, cara. Vamos decorar a entrada aqui do prefeito. Tem que ter um monte de anão morto. Ai, ai. Muito bom. Galera foi embora. E o cara já precisa de madeira de novo. Tá, eu vou precisar cortar mais madeira. Isso é a grande verdade. Deixa, vamos aproveitar. Enquanto a gente pode. Vamos cortar essas madeiras aqui, galera. Vamos cortar essas madeiras aqui. Pegar um monte de madeira aqui da superfície. Porque nós vamos precisar. Perfeito, ok. Deixa a galera fazer isso aqui urgente. Seria interessante carregar essas coisas lá pra dentro também, mas... Enfim, né? Tem sempre lá. Tem umas coisas de bronze ali. Tem um monte de fruta no chão. Tem muita até com queiraiada aqui. Tem as nossas beans aqui. Tá indo bem? E aí? Estou indo bem. Uh! Em geleia real, João. Eu tenho um wax comp. Só que esses lugares aqui é o lugar que a gente não quer fazer split, certo? Exato. Pera. Olha aí. Uh! Eu tenho bastante ronel, B. Ele tá guardado. Isso é muito bom. Ok? Eu acho que eu não entendi direito onde está. Tem um monte de pílteos slurry. Não tem algum lugar aqui, né? Um monte de tão queiraiada também. Ok. O que a gente tá guardando aqui? Grape wine. Um monte de grapeseed já colocados ali, ok. Poderia aproveitar esse pequeno espaço aqui também e plantar rabanete. Vai notar, né? Pode ser. Tem galera plantar rabanete. Deixa a galera pegar madeira. Tem muita tranqueira pra eles pegarem. O fato é que chegou a hora de a gente encerrar o episódio. Vamos encerrar esse episódio. Espero que tenham gostado. No próximo episódio a gente continua com a nossa campanha. A vida tá começando a voltar ao normal aqui. No próximo episódio eu pretendo ir até o Magna. Mais pra eu ter vocês comigo. Um abraço lá que até mais. Tchau, tchau.